O que é que vai ajudar de cima aqui, ó? Ah, quebrei o cara todo, o outro matou. Tem outro aqui. Ah, tem cara lá de cima aqui no Minar, velho. Nossa, matei o patch no alto aqui, imagina. Estou indo. Derrubou? Ah, tem outro aqui embaixo. Derrubei o sustain. Aqui atrás. Derrubei um. Derrubei, matei o outro, matei dois. Trinta, trinta cumpriu. Trás, trás, trás. O que é que tem? A gente tá um tiro justamente. Foi TT1 na vida da Valky Tô metendo fogo nele Ele tá correndo da safe Eles desceram Vou dar um aqui Lubei a válvula Pra trás VALF A VALF A VALF A VALF Finalizar Ah não Ah O fight O Bloodhound, cara, nossa, tá tudo pra finalizar o moleque da puta aí, meu amigo. Não escutei esse desgraçado, mano. Que tipo de jeito de jogar, cara, tá? Aí, noites, noites. Nossa. Não é enorme que eu... Não é enorme que eu...